Bom dia Floripa, bom dia Brasil, bom dia mundo, eu estou Eustaque André Patunas e este é o Vida Inteligente Interativo. É um prazer estarmos aqui hoje, pra mim a surpresa aqui agora bateu na porta pra avaliar em cima da hora, né? Por isso que nós estamos conversando com um minuto e atraso, o Jorge Antônio Ouro, o meu amigo de fé, meu irmão camarada, que é mais difícil do que uma nota de 500 reais, se a gente achar ele. No meu bolso. No seu bolso, ele está aqui, ó. Então tá aí. Bom dia a todos vocês aqui, eu vou reajustar agora a câmera, a câmera, a câmera é dos deputados, eu sempre me engano aqui sempre. Então tá aqui, vamos ajustar isso aqui pro brother aparecer. Então peraí que eu já vou diminuir, mexer nessas coisas aqui. E hoje, nossa, isso aqui não é isso aqui, painel da Microsoft, isso aqui. Vou mexer aqui, não. Apertei o botãozinho errado. Pensei que você não estava, estava batendo o vídeo. Eu não ouvi, eu estava cantando aqui música italiana, por isso que... Você estava cantando, você quer a música que eu quero? Não, também eu, eu estava cantando em cima, né? Está aqui, painel da live cam, é isso aí. Então tá bom. Vamos fazer uma visita. Vem fazer uma visita, dançou, porque vai ter que participar agora. O tema hoje é bom, né? A de manhã, vamos ter Jorge Antônio ouro duas vezes, hoje de manhã e de noite. Hoje de noite, vamos começar. Então, hoje a doito, é isso aí. Nós vamos diminuir aqui pra ele aparecer aqui, ó. Olha lá, olha lá, pronto. Tá com sono, tá aqui. Não pode dormir aqui que ninguém... Entendeu? Então tá aí. Bom dia, Alisa, Adélia da Mata, Walter Santos, Simone, Rosângela Norma, Cacá Mota, Valsiris, César do Rio de Janeiro. Hoje é interessante, está todo mundo atrasado aqui na sala. Mas tudo bem. E o tema que apareceu hoje pra conversar é muito interessante, porque ontem teve um fato que aconteceu e esse fato fez com que desencadeasse o programa de hoje, né? Até o nome pode parecer meio pesado, mas é o que mais tem e nós vamos falar. Vamos falar sobre isso hoje aqui. O tema que esse apresentou é semeadores da maldade. Semeadores de maldade. Porque o que existe aí, o que a gente vê no nosso dia a dia, e tenho certeza absoluta também, que nós fomos também, como é que se diz, muitos autores de maldades, mesmo que a gente não quisesse, involuntários, não venha ao caso. Mas todo mundo já fez. Você nunca fez? Mas é sempre o meu irmão Jorge a primeira vez. Você faz maldade toda hora, rapaz. Não atende meu telefone. Ah, isso não é maldade. Não, por que não é maldade? Você se ferrou agora. No ar aqui, ó. Não atende meu telefone. Não dá retorno. Fica vermelho, fica vermelho. Não, não, não. Não atende o telefone de ninguém. Não, não, não. Às vezes responde. Às vezes responde. Então, é cheio da maldade aqui. Diz que não, tá vendo? Fazer isso com o irmão é maldade isso aí. Então, pronto. Vocês podem discordar. Vocês vão discordar aqui. Ó o dó, tá vendo? Já estão com o dó aqui do brother aqui. Então, esse... É incrível como a gente vê isso em todo lugar, no nosso meio, no nosso seio. Então, eu trouxe aqui, antes de apresentar para vocês o Jorge, dar oportunidade também dos atrasados a entrarem na sala, passar para vocês isso aqui que eu trouxe para auxiliar e vou disponibilizar logo após o término do programa e eu já vou colocar as coisas aqui. O Sêneca aqui, você está falando? Sim, sim. Isso aqui, né? Essa coisa aqui é fabulosa. Podemos até começar por ela. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. É isso aí. Isso aí é sensacional. É a própria mecânica das formas baixas. Tá aí. Então, quando a gente tem um pensamento negativo, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente julga, a maldade não é só o próprio termo em si, não. Ela tem uma série de fatores que a gente... Ah, isso aí que você está falando é maldade? Claro que é. Você passar para frente uma coisa que você não tem certeza, você falar mal de uma pessoa só porque alguém te disse alguma coisa ruim sobre aquela pessoa, tudo isso é isso é fomentar semeadura de maldade. Todos nós, menos o Jorge, né? que ele não considera maldade, não telefonar para mim. Mas esse aqui está bom. Então, deixa ele aqui. Todos nós fazemos isso. Fazemos isso mesmo. Entendeu? Os mal-entendidos, como diz a Liza. O César do Rio fazer fofoca é maldade. Mas não tenha dúvida. É isso que a gente quer chamar atenção para o fato da maldade. Então, deixa eu cumprimentar os que acordaram agora, né? Não é Minoro? Minoro de Belo Horizonte. A namorada está junto hoje. Paulo Veller, a Rosângela lá da Alemanha, né? Luiz Eduardo, Norma, o Valcir, os outros já estavam na sala, né? A Delia já está aqui, a nossa fazendeira. Qual é? Qual é? Agora é milho, né, Delia? Já passou o feijão, a soja, o feijão, milho. Já estou já sem época. Se um dia eu virar fazendeira, a Delia vai ser a minha consultora e vou estar sabendo. Então, é isso aí. Eu vou contribuir aqui com o que eu trouxe também. Deixa eu dar só a iniciação aqui para depois a gente conversar aqui com o Jorge. Não, eu não lia. Não, eu posso participar ou vir? Quando o programa eu não... Não, você veio a participar. Está aqui, olha. O indivíduo que vive em constante estado de revolta, que pratica toda a sorte de maldades, que menospreza os mais comezinhos princípios da bondade do amor, que espanca, esposa e filhos, que se embriaga ou se chafurda nos vícios, que alimenta ódio contra os seus semelhantes, vive com a sua consciência num estado verdadeiramente infernal. Não desfruta da paz de espírito e está em constante estado de revolta interior, blasfemando contra tudo e contra todos. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço um monte. E eu também, de vez em quando, sou assim. Por outro lado, um homem que pratica o bem sem mistura do mal, que sente o coração inundado dos sentimentos de amor ao próximo, que se rege pelas normas da brandura, da tolerância e da fraternidade, que vive em paz com os seus familiares, que abomina os vícios, os desregramentos, vive num estado consciencial de paz, de serenidade. Pode-se afirmar que a criatura humana, mesmo aqui na Terra, pode viver no chamado inferno ou no paraíso. complementando também, aquele que prejudica o seu próximo, apropriando-se dos bens alheios e semeando a maldade, e talvez até a morte, bem revela o estado de inferioridade do seu espírito. E aqui não tem conotação com religião nenhuma. São textos que a gente busca e adequa ao que nós vamos conversar. A lei da semeadura e da colheita... Calma aí, seu Walter Santos, já vai responder. Já respondeu isso aqui em um monte de programa. Tem que assistir de novo os Vida Inteligente. A lei da semeadura e da colheita é um princípio universal. Não podemos semear o mal e colher o bem. Não podemos semear ventos e colher bonança. Não podemos plantar espinhos e colher figos. Não é possível semear na carne e colher vida eterna. Deus que semeia a injustiça colherá males. Não, Deus não se deixa escarnecer. Isso aqui já tem um aspecto religioso, mas vamos substituir por um nome que cada um queira. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras e dará colheita a cada um conforme sua semeadura. Todas as filosofias falam disso, não é, Jorge? Você colhe o que você semeia. Isso parece ser uma lei... É o princípio lógico. O princípio lógico, não é? E ele funciona assim, do nível subatômico até o nível visivo. É um princípio básico, eletromagnético, se se queira, que você vai esterilizar aquilo que você atraiu para o seu entorno. É o mesmo princípio que acontece quando a mulher vai gerar o filho, não é? Sim. Então, ela em si tem uma profissão a gerar determinado tipo de filho, por conta de quem ela é do nome, do leitor, do ano, da família, por cento de coisa. E ela arruma lá o contraparte, parte a favor dele, que tem mais um legal de coisa. O conjunto desses dois, quando vai ter uma relação para gerar um ser, então gera um torvelinho no astral, no mental, onde vai fazer com que atraia-se os átomos que lhe são afins. Então, aí começa a se formar a própria matéria que vai dar o corpo da criatura baseado no que foi semeado. Puxa vida, hein? Agora, me diz uma coisa, aproveitando só que nós estamos falando sobre isso, por exemplo, você, a causa e efeito que nós estamos falando, que não deixa de ser alguma coisa, né? Então, você apronta alguma coisa, o Jorge apronta alguma coisa, mas o Jorge é forte, ele tem proteção, não sei o que, ele sabe assim. É verdadeiro aquele fato de que se não pega no Jorge, vai pegar em alguém, a lei, o retorno, pode ser em alguém próximo, vamos dizer? Existe isso ou não? É, primeiro, não pegar na criatura não existe. Sim. Você fez, mesmo se você for um mago, um feiticeiro, o que seja. Você não fica imune nunca? Não? Não. Aparentemente, você fez e não pagou. Então, o cara só pensa pra nós na vida e é rico e não acontece nada com ele. Calma, é que a existência é um pouquinho mais larga do que tudo que a gente consegue ver. Agora, é natural, porque assim, o cara é o presidente de um país. Ele faz assim, ele mata, sacrifica, invade, rouba, mente, espia, não sei o que, ele tá atraindo um retorno pra ele, pra família, pra direção seguinte dele, pro povo da nação que escolheu e que deixa que ele continue fazendo as coisas. Sabe? A chuva cai por igual, né? Pra todo mundo que estiver embaixo. Puxa, então, o negócio é que nem a pedrinha no lago, né? Um cara jogou a pedrinha e uma reverberou no todo ali, né? Não vai mexer em todas essas coisas. Perfeitamente. Uai, o importante é a gente esclarecer isso, porque... Por isso que aquele negócio de a gente querer julgar e querer se vingar... Calma, o julgamento, ele é cósmico, né? E a vingança não existe. É a tendência ao equilíbrio cósmico. Se o que você fez é contra a lei, a tendência ao equilíbrio e você vai doendo. E você interpreta como vingança. É, e agora nós já falamos sobre vingança, né? Justiça e vingança, lembra? E é bom lembrar isso aqui que o Jorge está falando, porque quando a gente deseja a vingança, putz, a vida, nós estamos errados de agir dessa forma. Claro. Então, fica atento a isso aqui, né? Deixa que a própria lei, como diz o Jorge, vai tomar uma outra situação. Porque aquele negócio, a pessoa fez o mal, né? E aí você inicia assim com uma crítica branda. Depois você inicia com uma crítica mais aguda. Depois com uma crítica severa. Essa crítica vira antipatia. E essa antipatia vira ódio. Esse ódio não esterilizado vira mágoa. Chega um ponto em que daí você está de tal maneira entrelaçado com aquele que você odeia, que o que ele faz te afeta. E você passa a ser um vaso comunicante. Está ligado, né? Está ligado. É, vem. Então aí você está bebendo aquele produto todos os times. Vamos complementar aqui. Muitas pessoas agem como se essa lei fosse uma farsa, né? Passam a vida semeando a maldade e esperam no final colher benesses, que o Jorge acabou de dizer. Fazem da sua história uma semeadura maldita de ódio e esperam colher compreensão e amor. Lançam na terra sementes da impureza e esperam colher os frutos da santidade. Isso é absolutamente impossível. Assim como não podemos negar nem alterar a lei da gravidade, também não podemos alterar as leis morais e espirituais. Se quisermos fazer uma colheita de justiça, devemos proferir palavras verdadeiras e regadas de amor e realizar obras em prol de todos, né? O homem vil é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal. Andas semeando com tendas, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia com tendas entre irmãos. Isso é o que a gente deu como interpretação do que é uma pessoa que vive fomentando a maldade, né? Para ver quantas pessoas a gente conhece e quantas situações nós já nos cortamos dessa forma. E nós estamos aqui hoje, como o tema se apresentou e o nosso irmão resolveu aparecer também aqui, né? Para a sorte nossa. Então, nada acontece por acaso. Estamos tendo uma grande oportunidade e a partir de hoje, desse momento aqui, deixarmos de ser menos maus. Bem e mal existem no ser humano, Jorge? São características do ser humano? É, na verdade, existe o bem e o não bem. Sim, que nós chamamos de mal, né? Exatamente. E como no caso da doença e da saúde, né? Existe a saúde integral perfeita com a perfeita de muitas coisas. No momento que você está com algum órgão em desequilíbrio, o organismo com todo em desequilíbrio, se cria uma ambiência para que alguma coisa que é contrária, o que sobrevive em um ambiente de desequilíbrio se manifesta. Essa coisa se chama doença. O mal é a mesma coisa. O mal em si, né? Ele não existe. Existe a ausência do bem que é o equilíbrio. Então, está aí. Isso que nós temos que trabalhar conosco aqui para a gente evitar essa coisa, né? Que ela é real. É factível. É real, real mais do que real. Já foi. Vocês têm N exemplos. Vamos lá. Deixa eu começar, então, pelo Walter, que ele tinha perguntado. Mas ele diz aqui, a Adélia diz para ele, deu orientação. O Walter quer saber, ele diz que confunde inferno com mundos interiores. Jorge, existe inferno? Eu não conheço isso mesmo. Inferno. Inferno e esferno. Então, o interno é mundos inferiores, né? Ou seria a parte interna. E o exferno é a parte externa. É que daí as religiões pegaram o conceito de interno e transformaram nessa... Nesse método de subjulgação. É. Bom, vamos ver aqui. A Rosângela diz o seguinte. Eu vou voltar. Se eu pulei alguém, por favor, não mandem chumbo para cima de mim. Eu sou humano aqui, eu estou querendo fazer as coisas devagarinho. Então, eu não estou querendo... Não cerceio a pergunta de ninguém. Pode passar de eu não assistir. De eu não ver. Então, por favor, repita lá embaixo em vez de mandar coisas. Mandar coisas que eu digo. Eu sou uma pessoa muito sensível. Sou esponja, o chamado esponja. Então, basta você ficar descontente que eu não li uma coisa sua que somatize em mim. Entendeu? E aí eu fico depois... Você tem que exercitar. Eu tenho, claro. Não, não você, mas quem está na conversão tem que exercitar a paciência, porque daí você é sozinho. Já mostrei aqui o que tem que ser feito, mas as pessoas ficam impacientes. Elas querem saber, querem aproveitar que você está aqui. Não, eu não. Assim, mesmo no dia a dia, quando é contigo, porque é relação de um para ele. Então, às vezes não se consegue atender todo mundo. Não, então, por exemplo. E tem que lembrar, assim, que cada demanda, cada pergunta que dê cada um, você escreve, ou manda e-mail, ou por você no Facebook, ou você vê, você vê lá, milhares, não sei. É um conglomerado fundamental que precisa ser alimentado com o que se conceitou como resposta. E isso demanda um tempo, uma vitalidade, um entendimento. E aí, quando você vai ver, você vai montar a imagem do que é aquilo, para ver, então, a partir daquilo, você vai continuar a quantidade que se chama de resposta. Tudo isso demanda tempo, vitalidade, então, às vezes, não dá para atender todo mundo. É isso aí. Falando nisso, obrigado por ter atendido aqueles dois que eu mandei aqui, não é? Não, não é? É, aquilo é importante. Então, deixa eu ler aqui, vamos voltar aqui para eu não passar ninguém. Pode atender se quiser. Vai lá, sai daí, vai atender. Eu vou te ler. Tá? E aí? Bom dia. Hoje, a Margarete, minha namorada, está trabalhando. Ela é maçoterapeuta, mestre reikiana, médium e etc. Ela é especial. Claro, minha norma. É isso aqui que é bonito. A gente achar todo mundo que está conosco especial. E é isso mesmo, assim que se pensa, entendeu? Porque a gente tem que ser especial para você. Isso que importa. Não, faz parte. Bom dia. Eu, Jorge, dando o gol de nós. Alexandre, dando bom dia para nós. Bom dia a todos, tá? Já falamos do inferno. E agora vamos entrar... Norma, eu digo, que antes o castigo vinha a cavalo. Hoje eu observo que ele vem de avião, diz a Norma. Lembra daquele castigo vinha a cavalo? Ela acha que hoje a coisa está vindo mais depressa. Lígia, Norma, eu acho que está vindo de Wi-Fi. Rapidinho, é bom ficar atento. Osângela, lá da Alemanha. Essa lei é a mesma que quando eu me curo de uma doença, estou resolvendo parte do carma da família. E se faço coisas perversas, também envolvo a família e alimento a maldade existente. Foi o que nós falamos agora há pouco, Rosângela. É isso mesmo. Foi bom esclarecer isso, porque você pensa que se apronta e que você é forte e que você aguenta o rojão, todo o teu entorno está sujeito a isso. A família que é mais inocente, às vezes ele paga para o próprio carma da família. É isso aí, a cobra, a corda sempre rompe do lado mais fraco. É o exemplo típico disso aqui. Vamos lá, olha o tema de hoje, o Pablo Augusto. Não é Pablo Augusto? Bom dia, Pablo Augusto. Que dia é hoje, Pablo Augusto? Está mais perdido que cachorro em mudança. Ele entra assim, daqui a pouco ele se adequa. Simone, Jorge, quando eu venho um pensamento... Deixa eu ver um pouquinho antes disso. Pera aí. Nossa, pulei muita gente. Fábio dando um abraço. César, do Rio. Muitas vezes sou chamado de egoísta e antipático, porque digo não para os outros. Faço isso conscientemente, mas dizem que o errado e o mal sou eu. Quem está reclamando é aquilo no outro que não foi alimentado. O não, às vezes, é o melhor alimento. Isso aí. Será que é tanta maldade assim não alimentar as vaidades e desejos alheios? Diz o César. Não, isso é aprendizado para quem não tem alimentado. Porque quando eu tenho um desejo, e esse desejo depende de alguém para que eu alimente, qualquer que seja o desejo. E aí, se alguém conscientemente não alimenta, e não alimentar é não reagir, é não responder uma provocação, abrir qualquer coisa assim, interessa que seja, daí eu que tinha esse desejo para ser alimentado, que vou ter que conviver com meus próprios demônios. E esse caos gerado é uma grande oportunidade para aprender. E aí, ou eu aprendo e sublimo, e entendo que você agiu corretamente, ou eu não aprendo, não sublimo, reforço, potencializo e transformo esse desejo não alimentado em um conglomerado, que tem um entorno mais sutil chamado mágoa. Aí eu guardo uma mágoa de você. Na verdade, é aquele desejo de alimentar aquilo que não pode alimentar. E eu vou criar estratégias para fazer com que o tempo inteiro eu lembre de você, e tenha mágoa de você, até que um dia isso daí se exteriorize em outra pessoa. Aí o cara paga o papo sem saber o que é o que aconteceu. E eu fiz muito uso disso aqui que o Jorge está falando agora, que participou sábado passado, um dia maravilhoso. Exatamente, na terapia dos fractais, nós falamos exatamente sobre isso. Porque, por isso que vai o dia inteiro, para ter a fundamentação daquilo que nós vamos mostrar. E nós mostramos o quanto é importante você, antes de fazer um julgamento, antes de eu achar que o Jorge, ele fica, ele se rumoriza facilmente. Antes de se reclamar que eu não atendo o telefone. Exatamente, o telefone. Então, mas aí é que está. Aproveitar o que você falou. Não atenda o telefone. Tudo bem. Ele não atende porque não atende. Agora, eu que estou me incomodando, ele não atender o telefone. Então, eu tenho que raciocinar e falar, por que eu me incomodo quando o Jorge não atende o telefone? Se eu me incomodo, é porque o problema está em mim. Isso aqui é. Isso chamou a atenção. A razão. A razão, exatamente. Isso pode ser assim, você quer me ligar, só me dar um abraço fraterno. Sim. E daí eu estou lá assim, e disse que tem acontecido assim. Eu disse, não, hoje eu não vou, não existe para o mundo. Daí eu estou assim, cara, a minha mãe liga, o pessoal de casa liga assim, depois eu chego em casa assim, sabe? Ele está querendo dizer que é um, de vez em quando, mas eu aqui entrego ele online. Isso é de vez em sempre. Em 98% da situação. Não, você sabe que é uma coisa muito interessante, porque assim, o meu único contato social, humano, que eu tenho tido nos últimos oito anos, tem sido assim, com você e com as pessoas que a gente conversa. Às vezes nem com a família, nada assim, sabe. Agora, eu quero aqui, na frente de todo mundo, aqui, o senhor acha que o senhor entrou nisso por acaso também? Aconteceu tudo isso aqui por acaso? Não existe, né? Não. Então, aí é que está, nós estamos aí. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Não, não. Então, é muito bacana tudo isso aí que a gente tem vivenciado nesses oito anos. E você sabe, assim, que eu tenho em altíssima conta, né, Diga, porque assim... É, claro, recíproca é verdadeira, todo mundo sabe. Mas aí, às vezes, nem toca o telefone, mas é que daí, assim, eu estou, assim, de tal jeito assim no meu mundo, que daí eu não tenho aquele impulso nem de verbalizar, sabe, é uma coisa estranha, né? Aí eu não atendo, assim, não atendo ninguém. O negócio, assim, e aí atrapalha muito. No trabalho mesmo, não causa. Às vezes, liga assim, só liga, liga, liga assim. Não, hoje não vou conversar com ninguém. E não é porque eu estou lendo, não estou, sabe? É errado, agora, assim, eu não sei se são mecanismos de proteção, mecanismos... Pode ser, claro. Não sei o que é que acontece. Não proteção, 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 assim, de preservação, de vitalidade, etc. Tudo isso que a gente puxou é exatamente para isso. Então, por quê? Por que eu tenho que analisar em mim? Por que eu me incomodo quando eu telefono e ele não responde, né? Ou então ele não dá retorno? Eu tenho que analisar isso em mim? Eu tenho feito isso aqui. Porque isso aí pode acontecer, a explicação que ele deu. Mas eu tenho que entender isso. Se isso aí me incomoda, porque ainda não tenho esse final de compreensão. Não, não é, não é isso. É que, enfim, aquele negócio, assim, de você entrar no elevador e falar, bom dia, como bem do seu jeito, assim, bom dia, pessoal. Quantas vezes eu fiz e não responde ninguém? É, aí é aquela questão. Você ficar aborrecido porque ninguém respondeu, vai ficar satisfeito porque se fez tua parte de deixar lá um deva de bom dia para aqueles coitados que não falaram nada. É um jeito disso. Então, às vezes, o que acontece comigo? Então, você fala assim, vou ligar para dar um abraço naquele Jorge cabeçudo. Aí, quando toca o telefone, eu não atendo. Aí, você fala assim, é ruim para ele porque ele está precisando de um abraço. Entende? É só uma maneira de entender. Vai ter um monte de jeito, manda e-mail, toda essa coisa. É. Então, deixa eu ver aqui para a gente, nossa, conversamos aqui. A turma escreve, né? Aproveita que dá. O mal é relativo. Eu queria aquela frase do Sêneca ali. Sêneca, vamos voltar para a frase do Sêneca. É linda essa frase aqui. É, eu vou escolher. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. Isso daí, isso é assim, é a chave, sabe? Tudo que a gente chama de mal. É, porque o mal ou a maldade, principalmente um conglomerado, um conjunto de coisas que a pessoa tem nela mesma, que precisa se alimentar. E a maneira dela se alimentar é provocando o que se chama de mal externo, né? E aí, esse mal e o prazer que a pessoa vai sentir em fazer o mal, e o mal pode ser uma fofoca ou... Claro, tem um monte de... E aquela ansiedade em estar praticando o mal, aquele atrito que é gerado, aquela confusão, aquilo tudo, alimenta só a causa do mal em si. Então, isso daí é assim, ó. Então, de novo, hein, Sêneca? Vocês vão receber logo mais no Vida Inteligente. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. Então, quando você é maldoso... E você sabe que o veneno, ele é físico, né? Porque daí, quando praticam o mal, aquele entorno, a reação, aquela coisa, então provoca uma alteração vital no sistema endócrino, e daí libera uma substância até a temperatura, e vai aí, eletricamente, alimenta uma porção do astral, que é onde, o que reside ali. Aquilo que fez com que a pessoa brigasse com a outra, reagisse, falasse, xingasse, abendisse, subiu pra gente. É verdade, é um... Isso aí, né? Só porque a maioria das pessoas se sentiu, imagina quando alguém te joga... Quando alguém fala alguma coisa pra você, assim, aquela coisa pesada, você percebe a densidade daquilo que vem vindo. É isso que nós temos que ver. Tá. E, às vezes, a pessoa pratica o mal, ou o mal leve, ou o pequeno mal, e diz, até como não é assim, sabe? Então, assim, a pessoa vem e vê um acidente. Daí, ela fica com aquele negócio assim, sabe? Ela se deliciou com aquela coisa, assim, caótica, vendo aquele negócio. E ela precisa conversar com alguém, ela tem que contar pra alguém os detalhes daquilo. É porque aquele prazer que ela sentiu no momento em que viu, precisa ser novamente alimentado. Então, ela vai e conta pra você. Se não contar, ela revive aquilo. Sim. E alimentou o prazer que ela sentiu por aquela dor do outro. Daí, você fala assim, nossa, não sei o que que tá, quanto mais fantástico, assim, mais difícil se achar, mais vai estar alimentando na pessoa o prazer em ter visto aquela coisa caótica. Tem que cuidar muito. Esses dias aí, a semana passada também, eu dei bronca de alguém aí, por quê? Me manda pro celular, aqueles filminhos, pô, de gente que tá lá, não consegue subir no negócio, tá no trilho do metrô, não consegue, e o metrô vem e o cara fica lá, pega ele ali. Que gosto, que prazer, é o que eu já acho que eu vou dizer. Aí, um atropelamento, ou não sei o que. Que gosto as pessoas têm, mórbido, de ficar mostrando isso e espalhando pra que todo mundo veja. Eu falo, não me manda, por favor, não me manda mais esses negócios. Eu não quero nem ver. Três velhinhos aí, não sei aonde, num país distante aí, porque eles foram, aqueles países africanos. Pô, eu falo, eu me mando, pelo amor de Deus. Mandaram, acharam que eles eram magos, não sei o que, tu não sei o que, sabe como é que é, né? E pegaram as três pessoas, lá espancaram as pessoas em praça pública ali. Um velhinho e todas as coisas, e depois ainda tem ar ao fogo vivo. Pô, isso aí é coisa que se mande, caramba. O que que se pode gerar isso? Quando você tá me contando isso, daí assim... Estamos vivenciando. Não, mas assim, eu sei. Mas aí eu não faço a imagem, porque se eu imaginar três pessoas... Acabou. Eu tô... Acabou de... Isso é maldade, isso é maldade. É quando alguém vem... Quem manda e quem fez aquilo. Perfeitamente. Pô. Quem fez, tem o carma ligado diretamente. Isso aí. E quem replica e quem se comprasse com aquilo, tá se envolvendo com... Então, é isso aí, ó. Vamos cuidar o que a gente compartilha aí nos nossos negócios, né? É geral. Não tô falando que foi nenhum de vocês. Não, é... A pessoa muito próxima, mas puxa vida, eu não... Por favor, não te mande. E aí, o que foi dito, assim, é só falar, não, a pessoa vem... Olha, eu vou te contar, porque eu tava... Não me conta, eu não quero nem saber isso. Eu só desculpa, mas esse é o tipo de coisa que eu não gosto de ouvir. É isso aí. Não quero. Não quero saber. É a mesma coisa assim, é... Tô vendo TV, eu não vejo nenhum vídeo. Tô vendo TV. Aí, naquele canal que eu tô vendo, vai passar um filme, é... Não sei, é... Um desastre, um... É, isso aí. Um assassinato, tipo assim. Isso é terror, suspensão. Por que que eu vou fazer com que a dor do outro, né? Ou o mal, ou o ódio, ou a intriga, seja o meu lazer? O lazer é você ouvir uma música clássica, você ver um pouco de sol, você ver um bom livro. Ah, é que você falou. Por que... Me diz uma coisa, aproveitando aqui. Por que que as pessoas, no geral, no geral, elas têm... Será que é resquício do circo de Roma? Porque o troço lá era feio pra caramba, assim, assim, assim... Não, era mesmo. Era pesadíssimo. Não, mas de lá, era coisa assim, era uma dor, né? Agora você pega assim... Então... Você pega os fatelos dos deuses, átilos, agentes, cantamelo, assim... Tá. Eles faziam montanhas... Sim, de gente, de... Nossa... Então, tá, a minha pergunta é... Por que as pessoas, na sua generalidade, adoram isso? Você vê? Hoje tem... Desculpe quem gosta. Desculpe, eu respeito quem gosta. É o meu ponto de vista. Esse negócio de NPA, NPA, sei lá... Esse negócio de lutas que tá fazendo um sucesso o filho da mãe, que consiste em duas pessoas estarem cada um no outro por... É, não, por certo sentido. Mas você não imagina o número de pessoas que tem, que assistem isso e ficam até de madrugada e vibram, vibram quando o cara tá ensanguentado, quando ele toma pancada, ou quando... Por que que o ser humano tem esse prazer? É uma válvula de escape, é assim, então, você odeia o teu chefe, você odeia o teu vizinho, você odeia o cara que não te deu lugar no trânsito, e aquele ódio daí não resolvido, ele fica tendendo a se alimentar. E aí você precisa daí, e é o sucesso das novelas, né, então eles fazem você sentir ódio de alguém. Muitas vezes o artista é aderido na rua, ele é só um representante. Quando a gente vê aquele alguém daí, da novela, ele é punido, ele não sei, já passou coisa ruim com ele, aí você se comprava, você sente prazer em ver a punição que ele tem. É isso aí. É a mesma coisa quando você vai ver uma luta, alguma coisa... Então você projeta, né, e aí você sente prazer em ver um bater no outro, porque ele não sente prazer em ver um bater no outro, esse prazer alimenta aquele óleo e aquela vontade que você tinha de bater no teu vizinho, sabe? Então é todo o processo de alimentar, coisas das quais a gente não sublima, né, e mantém, mantém o que é o que faz o dia de... Triste, triste. Eu não digo que eu não tenha os meus alimentos de outras coisas, mas puxa vida, eu já melhorei bastante. Eu creio que todos nós estamos com o dom da fúria, sabe? Claro, tem todos os seus momentos... Só que daí a fúria, né, ela tem que ser consciente pra se usar, pra você defender a tua pátria verbalmente, fisicamente, pra você defender a humanidade verbalmente, fisicamente, né, então você tem que transformar a fúria, força, determinação e serviço da lei, não a direção astral. Aqui, ótimo. O César, eu sempre fui bicho no mato e me sinto muito bem saber que muitos fazem parte desse time. Não fujo de ninguém, mas também não fico indo atrás dos outros. Bom, Luiz Eduardo, sinto muito ódio e revolto ao ler diariamente notícias sobre as condutas ilícitas dos nossos políticos. Devo parar de ler para evitar esses sentimentos ruins? Não, Luiz, você tem que ler pra você se inteirar do mundo em que você vive. Agora tem que ler neutramente. Exatamente. Porque se você odeia o político, aí você tá seguindo o caminho que aquele que escreveu o jornal quis que você seguisse. Então, independente do político, fez ou não fez, né, você tem que analisar neutramente, você tira a tua opinião agora, se você vai ler só aquilo e aquilo já desencadeia com uma antipatia, um ódio, não sei o que, a ponto de você desejar que o cara esteja preso, trucidado, morra, não sei o que e tal, você é tão igual quanto aquele que você quer que aconteça com isso. É aquele igual assim, você tem um inimigo e aí você odeia tanto aquele inimigo, você estuda tanto aquele inimigo, você estuda tanta estratégia do inimigo, se prepara tanto para vencer aquele inimigo, que daí você é igual ao teu inimigo, que é a maneira de vencê-lo. Aí você vai brigando contra você mesmo. Sem contar que aquilo que eu vejo no outro e me incomoda é porque em parte em mim existe. Bacana, é isso mesmo. Minha intolerância é muito mais vista como maldade, diz o Fábio Carvalho. Contudo, expresso o que sirvo como agente modificador. Ativo com o destino e não apenas passivo, as coisas que a maioria apenas reclama, mas não tem coragem de sujar as mãos para o mundo. É, a intolerância tem que ser, tem que andar de mão dada com a mansidão. Então você tem que ser intolerante com o ego, tem que ser intolerante com os que oprimem, né, mas com o que é oprimido e ainda não tem consciência, você tem que ter mansidão, tem que ser calmo. Boa. Jorge Mora, Norma diz que o mal na verdade não existe, diz o Massahari Taniguchi. se acreditar nele, se acreditar nele, ele passa a existir. Ele, o, existe o mal, o universal código conceitual não existe, o que existe é o mal humano que são aglomerados dos seres astrais que se alimentam de diversões humanas, então ele fisicamente existe. É uma real definição, gostei. Podem anotar aí, depois ouçam de novo isso aí. Eu não vou perguntar para ele porque ele também fala e não lembro, eu também não lembro nem o tema de manhã, já estou ficando assim. Não entendo a intenção das televisões colocarem o noticiário criminal na hora do almoço. Por que isso? É para fazer com que você se alimente de medo, de dor, daí você se sente pequeno, oprimido, e aí você justifica o seguro, o governo, não sei o quê, o seguro do teu carro, o medo do teu irmão, você vê outra pessoa como um agressor, você vê outro ser humano como, assim, uma ameaça, você vê o outro país como uma ameaça, você vê o céu como uma ameaça e você se sente pequeno, e aí o conjunto, assim, completamente pensado, orquestrado, né? De procedimento para fazer com que toda a mídia, ela propague quase 100% do tempo, dor, medo, ódio, catástrofe, né? Para que você se sinta o último dos últimos. Não existe uma TV do bem, do bom e do belo para mostrar que hoje alguém levantou e veio e trabalhou o dia inteiro honestamente, para que hoje o grego veio e deu uma hora da vida dele para conversar com você. Não existe isso. Agora, não, aquele lá, o professor foi e brigou com um aluno, a notícia, aí na manchete. Tá, mas existiam hoje 10 milhões de professores que foram e educaram amorosamente os alunos, então fale dos 9 milhões e 299 mil, deixe aquele um que se tenha com o seu próprio carro. Eu vou contradizendo, Jorge, existe a TV do PNC, que é a Pax, né? Que vocês estão assistindo agora, né? A mainstream mídia, né? Que é a mídia que domina o mundo, que oprime as pessoas, né? Agora, aqui, é o Hagenantes do Vasco, assim, é o um náutero lutando contra o abismo profundo. Isso é um incentivo como você faz, que é igual a gente falou outro dia, que a sardinha, né? Que age como se fosse um devocador, né? Ela quer empurrar o transatlântico. Calma, né? Calma, de repente, né? Ela empurrando. Vamos lá, aqui, M&M é absurdo, pão em circo. O Luiz Fabiano diz, então, a Adélia diz que a TV já tirou da vida, já tirou a TV da vida faz tempo. O Luiz Fabiano diz, então, o certo é quando alguém diz besteiras, coisas pesadas, o ideal é não imaginar a cena, certo? Poderíamos usar uma imagem de proteção, Jorge? Falo de símbolos e antras essas coisas. Não precisa, não precisa. E você pode falar assim na hora para outra pessoa, por que você está me contando isso? É, já te falaram aqui das três peneiras agora a pouco. Aí expõe, não a pessoa, expõe aquilo que na pessoa se alimenta de contar a miséria para os outros. Deveria. Agora, não adianta se basear assim, vamos supor, eu carrego um pequeno pneu de caminhão no pescoço, que isso é minha proteção para atravessar na faixa de ser atropelado. Aí, putz, hoje eu sei sem o meu pneu de caminhão no pescoço, eu estou desprotegido. Daí eu não vou atravessar a rua nenhuma e estragou o meu dia, sabe? Então, você nunca deve depender de fatores externos. Mas, tudo o que é necessário para que você viva a vida adequadamente já está de fábrica, de berço em você. Isso aí. Olha lá, a Lisa diz, desculpe, mas pratico boxe inglês, adoro bater no saco de pancada, me alivia muito. E engraçado, detesto ver luta. Sim, Lisa, desde que você não veja o saco como uma pessoa. É isso aí. Ah, grego, você que não responde e não pergunta as minhas coisas para os olhos, pum, pum, entendeu? Então, assim, aliviar, extravasar energias, porque se não pode, agora você bater no saco com ódio, daí você está fazendo com que aquele saco seja um saco armazenador de ódio, porque o ódio que você tem, ele está saindo de você e tem que ir para algum lugar. Isso aí. Então, você está criando uma egrégora de ódio naquele saco ali. E um dia alguém vem sem querer se abraça aquele negócio e cai e fulminar. Verdade. Não, mas acontece. Deixa eu ler uma parte aqui para você, já que vocês sossegaram um pouquinho aqui. Deixa eu ler o que eu tinha trazido. Tem um texto pequeno aqui. Uma frase de Rui Barbosa que eu não posso deixar de ler. De tanto ver triunfar a maldade, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos homens, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E tem uma coisa aí muito importante nessa frase, que é muito citada, que é o desânimo. O desânimo é aquele estado em que nem o cosmos pode te ajudar. Você se isola de tudo quanto seja possível. O desânimo é isso? É mesmo? Olha aí, pessoal, isso aí é para ver novidade. O desânimo te deixa isolado de qualquer tipo de coisa. É uma camada isolante, real, física, elétrica, que te impede de ser visto por qualquer agrégora positiva. Que impede, assim, até a prana tem dificuldade de alimentar, sabe por quê? Porque o desânimo, acima de tudo, é uma extrema sensação de prazer e se sentir fraco, mal, abandonado, triste, sozinho. E aquela coisa, então, se fecha naquele astral, diminui a intensidade de prana e fica todo mundo se alimentando ali no processo de autofagia. Já valeu o programa de hoje, só para eu aprender isso aqui, desânimo, que é uma coisa tão comum, né? Todos nós temos isso aí, olha só. Por isso que sim, a força na paz não significa nada. Agora, a força na guerra é importante. Ou você manter a paz na paz, tudo bem. Agora, a paz no caos, isso é a vitória. Agora, você ter força quando está tudo bem, tudo bem. Agora, você ter força quando está tudo errado, aí é a vitória. Isso sim, é a força. Força e determinação, isso que é a vida, entende? O resto é o resto. Diz ela, olha que colocação interessante aqui do César do Rio de Janeiro, desânimo é falta de ânima, que é alimento vital. Seria isso, mais ou menos, etimologicamente, podíamos dizer. Sim, pode, porque ânima é a alma, né? Sim, desânimo. E é aquele estado em que você não tem aquela força, que é assim, onde você está abandonando a tua própria sorte, é como se o teu espírito fosse abandonar a tua alma, sabe? Então, a alma fica assim... É, porque realmente o desânimo é um troço chato de se sentir, né? Nossa, quem é que já o sentiu? E às vezes o desânimo pode vir, assim, você tem tanta coisa para resolver em você e você vai deixando acumular, sabe? Que daí é aquilo, cada um, cada um daquelas coisas vem e suba um pouquinho de vitalidade, sobra assim, somente o necessário para continuar respirando. A gente fica num estado assim, onde você tem mil vampiros se alimentando em você mesmo, e todos os teus vampiros são teus próprios filhos astrais, né? E eles ficam naquelas coisas aí e acabam sentindo prazer em se sentir mal. Quando pintar desânimo, então, você fala, show, sai daqui que... Não, força e determinação. Claro, sai dessa, não sei, não chega perto de mim, não. Na minha vida, manco eu. Isso aí, isso aí. Sem essa, não. Olha, que interessante, eu acho que até é um tema de um futuro programa, Paulo, é muito interessante o que você diz aqui, que Jorge Grego, vocês podiam falar da mecânica da sublimação no Vida Inteligente. Eu acho muito importante, porque muitas pessoas me perguntam, existe a transmutação, existe a alteração, existe a sublimação, e eu já percebo que a sublimação não está bem entendida, como não estava entendido o astral, como não estava entendido. Então, está prometido aqui, Paulo Agu, Paulo Weller? Sublimar é força e determinação, você olhar a coisa, a primeira coisa pra sublimar assim, é você olhar o fato em si, cara a cara, pessoal assim, putz, fiz em ácaro, né? Aí fiz, assumo, sei qual, agora, que em ácaro é a coisa, assim, 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 assim. Como é que eu vou resolver isso? Mas vai ser tema do Vida Inteligente, fica frio aí, nós vamos pegar tudo que vem antes da sublimação, pra fundamentar a sublimação, né? Então, nós vamos falar isso aí. Obrigado pela deixe. A Maria é que eu li. Nunca posso participar, e quando posso, você não lê. Repetindo, somente existe infantilidade existencial e não há maldade. Eu li, Maria, agora porque eu vi. Ô, Maria, não, há a maldade consciente, que é aquele que daí, assim, que ele tem consciência que ele vai prejudicar outro, né? E esse é o pior refém que existe, porque ele é refém dos próprios maldões que o levam a ser mal, mas há o mal consciente em sua própria inconsciência que é a ignorância. Desculpa, Maria, que eu não li a sua. Tá vendo? Eu falei isso aqui. E ela entrou depois, não viu que eu tinha lamentado exatamente isso. Vamos ver, Jorge, quando vem o pensamento ruim, diz a Simone, em relação ao outro, que não gostaria de ter, dizer cancela em seguida, conscientemente funciona. Não só cancela, você tem que pegar e... Tem que ter consciência, você fala. Tem que ter consciência, você fala, o pensamento, né? Porque o pensamento, ele está acontecendo em você porque você está gerando, né? É na tua alma, na tua mente concreta, a emoção do teu astral, do teu corpo, né? Aí, então, você tem que chegar e falar assim, escuta, acabou a bagunça, né? A casa da mãe de Joana é a minha casa, né? Eu não vou pensar isso, esse tipo de coisa assim. Às vezes tem que tomar só um... Tem um outro procedimento, então, assim, às vezes eu escuto uma frase, um trecho de uma música, né? E eu não gosto de música, não gosto de pensar em nada. E, então, eu fico assim, cabeça vazia e aparece aquele trecho de música, uma frase, alguma coisa assim. E eu não quero que eu tenha a minha cabeça, não pode dizer que eu queira manter ele vivo. Daí eu falo o meu nome. Aí, eu falo o meu nome, aí aquilo que eu não quero estar repetindo automaticamente, e desaparece. Porque o nome de cada um é uma fórmula mágica própria, né? É, eu tenho um mantra pessoal, né? É, eu falo o Jorge Antônio do Ouro. Pabllo Augusto, Pabllo Augusto. Jorge, você consegue abordar esses temas na universidade e não se sente rejeitado? As pessoas não olham torto? Não, Pabllo. Eu fui muitas vezes conversar, inclusive recebi, não sei se vocês veem, um convite para ir na USP. Exatamente, sim, senhor. Os alunos da USP, os professores da USP criaram um grupo para discutir com o que tem que levar a espiritualidade e o invisível para dentro da academia. Bacana isso, né? Tem todo um ambiente. O que isso não pode é você usar o código de linguagem inadequado, né? E depende se você está no jardim de infância, aliás, eu fui, uns anos atrás, conversar com todos os professores de creche pública, né, em Florianópolis para ensinar como é que a criança que ainda não sabe falar, pensa, né, como é que funciona a cabeça dela. Então, se você sai conversar com pessoas que ensinam crianças, ou com as próprias crianças no jardim de infância, ou com gente na academia, na universidade, você só tem que ter o código de linguagem adequado. Respeitar a idade de cada um só, mais nada. Isso mesmo. Está aqui, eu estou bocejando aqui, não é porque estou com quebrante nem nada, nem guinaca, é que eu estou ainda cansado de ontem, onde foi a formatura, a colação de grau. Pô, ficou bem na foto, hein? A colação de grau da minha filhota é um orgulho para qualquer pai, né, formar um filho. É uma vitória. É, é uma vitória realmente, uma missão cumprida, né, ela é muito esforçada, muito capaz. O papai ficou orgulhoso e está aqui cansadão, né, porque não está habituado em mudar o seu ritmo de vida, né? Não, mas bem, o cansaço aí é o seguinte, é que todas aquelas expectativas, aquelas pessoas acumuladas durante anos, né, e elas ficam latentes quando ela, até porque no astral não existe o conceito que a gente tem de tempo, né? Então, quando isso é resolvido, então há um destensionamento que se propaga na tua vida para trás, aí você se permite ficar bem. Então, hoje é o dia de ficar deitado na rede. Ei, coisa boa! Então, eu quero complementar aqui, para a gente ir entrando no caminho final. Obrigado para quem me cumprimentou. Eu trago um trecho aqui de Krishna, que é muito importante a gente colocar, né, em busca da maldade, é o nome do pequeno trecho. Krishna resolveu testar a sabedoria de seus súditos, convocou Duryodhana, o reconhecido por sua crueldade, e pediu que encontrasse um homem bom em seu reino. Duryodhana viajou durante um ano e voltou à presença de Krishna, dizendo, busquei um homem bom e não encontrei. São todos egoístas e malvados. Krishna chamou o rei Damaraja, considerado um homem santo, pediu que percorresse seu reino em busca de um homem malvado. Maharaja, vamos falar assim, viajou durante dois anos e voltou a Krishna, dizendo, perdoe-me, mas não encontrei ninguém mal. Todos têm um lado bom, apesar dos defeitos. Então, Krishna comentou com os outros deuses, viram? O mundo é um espelho e devolve a todos os reflexos do próprio rosto. Pô, precisa falar mais alguma coisa? É, tem que dizer. Pô, é uma sabedoria. Você só consegue ver o mal no outro se ele tiver instalado em você? Se você tiver um padrão para analisar que aquilo é mal. Então, o que eu já disse aqui algumas vezes, o dia que eu não olhar, o dia que o mundo for verdadeiramente lindo, não tiver nada feio, é porque eu sou lindo e eu estou com tudo aqui. Então, eu não posso ver defeito em lugar nenhum, porque o defeito não está em mim. Não é isso? Então, serve para todo mundo aqui, né? Então, é isso aí. 11 e 17, eu quero cumprimentar essa galera aqui, né? Que tiveram o privilégio hoje de receber comigo, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio. É o meu privilégio que vem aqui com ele. É um irmãozão e tanto. Vocês não sabem o que esse homem faz. Eu não vou dizer, não, mas eu vou te contar. Bacana, bacana. Principalmente em relação ao nosso irmão ao fim, tá? Grande homem, grande senhor. É, 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 tá bom. Eu sei que você não gosta, né? Dessa canagem eu venho mais aqui. Então, é isso aí, pessoal. Quero que vocês desculpem aqueles que eu, porventura, deixei de passar a pergunta, né? Mas vocês sabem que eu faço o impossível aqui, né? Então, eu espero que tenhamos todos uma bela quinta-feira, sempre, né? Todas as nossas quintas-feiras sejam sempre boas. Todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas, isso. E de noite a gente se encontra no Vida Inteligente com a questão quântica. Eu tô muito curioso. Eu também. Você também. Nós estamos aqui. A questão quântica. É isso aí, a questão quântica. Tá. Vamos ver o que que é isso aí. E hoje a noite a gente se encontra. Então, fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço a todos. Fiquem em paz. Fique em paz. Fique em paz. Obrigado.